Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal, né pessoal, para mais um vídeo de raspadinha. Hoje estou trazendo aqui essas duas super pé de meia. Para raspar estou trazendo essas duas belas moedas. Uma francesa de 1 franco e uma da Alemanha de 10 resfene, né? Uma, como dá para ver ali, deixa eu ver se dá para focar melhor nela, a francesa aqui, 1975. E essa da Alemanha, que está do outro lado da data, 1925, é assim, 1925, deixa eu virar aqui a francesa também, pronto, sim. Bonitas moedas. Mas vamos ao vídeo que é o que nos interessa, né? As raspadinhas. E pessoal, gostaria de dizer também, pessoal, que assim, já ouvi muita gente a criticar o chinês, né? Criticar que o vírus veio de lá, que os chineses é que são o culpado. E falar, pessoal, que não são os chineses que são o culpado. Não são os chineses que estão aqui no país a trabalhar. Pode ter sido uma jogada política, mas os chineses que estão a trabalhar também não tem nada a ver com isso, que eles estão trabalhando, eles dependem do povo. Então eles não iam criar um vírus para destruir logo quem são seus consumidores, né pessoal? Pessoal, estamos aqui de quarentena e acho que a gente deveria, nesse momento, era se unir. Somos todos contra o vírus e não ficar jogando culpa, achar os culpados, ok pessoal? É isso aí, vamos para o vídeo. Vamos ver o que a sorte nos reserva, pelo menos nas raspadinhas hoje, ok? Vamos lá então, deixa eu aumentar aqui. Vocês sabem, pessoal, que nessa raspadinha a gente tem aqui os símbolos do jogo. Se a gente, os nossos símbolos não estão escritos, se o símbolo for igual ao símbolo do jogo, a gente ganha a quantia indicada. E se a gente encontrar também três saquinhos desse com os números iguais, a gente ganha essa quantia por mês durante alguns anos, ok pessoal? Temos aqui também os multiplicadores, que são símbolos também, que se a gente tiver eles ali, multiplica o valor deles por 2, por 5 ou por 10, ok? Vamos raspar essa primeira, vou raspar uma com a moeda francesa. Vamos aqui aos símbolos do jogo, os símbolos do jogo são o tesouro, a carteira e o cofre. E vamos começar a raspar os nossos símbolos, nossos primeiros símbolos. Temos aqui a moeda da sorte, com 20 euros. Temos desse lado o diamante, com 300 euros. Mais embaixo, em seguida, temos a barra de ouro, o lingote, com 25 euros. Do outro lado, temos a estrela, com 15 euros. Abaixo aqui nós temos o osso, com 15 euros. Depois desse lado, temos aqui outro osso, com 25 euros. Ok pessoal? Vamos seguindo mais abaixo aqui. Essa é uma dessas patinhas que eu mais gosto, por acaso. Temos a bola de cristal, com 50 euros. Do outro lado temos a ferradura, o ferrão, com 1000 euros. Pra cá, temos outra ferradura, o ferrão, com 100 euros. Do outro lado temos, o pote de ouro, com 1000 euros também. Nos nossos dois últimos símbolos, temos aqui as moedas, com 50 euros. E aqui temos, o duende, com 20 euros. Portanto, nessa primeira parte, não temos prêmio. Vamos raspar agora, os nossos multiplicadores. Lembrando pessoal, que eu estou gravando aqui de manhã, porque o meu vizinho ainda não começou a reforma dele. Mas já deu umas pancadas ali, agora ele começa. Vamos aqui no multiplicador por 2, temos o arco-íris. Então, temos o arco-íris. Portanto, não multiplicamos nada por 2. Multiplicamos 0 por 2. Por 5, temos o trivo. Não temos o trivo aqui também. Então, não multiplicamos nada por 5, só o 0. E por 10, por último, o chapéu da sorte. Não temos o chapéu da sorte, portanto, não multiplicamos também nada por 10. Vamos para a nossa segunda raspadinha. E essa, vou trocar de moeda. E agora, com essa moeda aqui, que é a moeda da Alemanha. Vamos ver se ela nos dá mais sorte, ok pessoal? Vamos começar raspando aqui os símbolos do jogo. Temos a estrela, as moedas e o arco-íris. E os nossos símbolos são o trevo com 300 euros. Temos o duende com 15 euros. De seguida, nós temos aqui as notas com 25. O diamante com 5. Embaixo, nós temos aqui um saquinho de dinheiro com o número 12. Com 2 mil euros. Se a gente encontrar 3 saquinhos desse, a gente pode ganhar 2 mil euros por mês durante 12 anos. Ok pessoal? Vamos aqui, do outro lado, ver o que a gente tem. Temos outro saquinho aqui com o número 12 de novo. Pessoal, passei um susto em alguns vídeos atrás aí. Que me aconteceu isso. Eu achei dois saquinhos desse. Depois, quando fui raspar o outro, apareceu outro saquinho aqui. Só que o número era diferente, não era um 12. Mas é assim pessoal, vamos ver. Vamos raspar aqui. Nosso próximo símbolo é o pote de ouro. Temos um pote de ouro com 15 euros. Do outro lado, temos aqui o arco-íris. Temos prêmio pessoal, já temos o arco-íris aqui. Temos prêmio nessa raspadinha. Tomara que pagar ela, já vai pagar. Tomara que pague a outra também. Ok pessoal? Vamos deixar ela para raspar depois. Vamos aqui mais embaixo. Embaixo do pote de ouro, ver o que a gente tem aqui. Temos aqui o tesouro. Com quantos euros? Com... Com... Com, 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 com. 300 euros. Depois, em seguida, temos aqui... O chapéu da sorte. Com... Com... 20 euros. Temos mais à frente aqui. O último símbolo desse lado. Um diamante com 50 euros. E de cá temos o que? Temos o que? Temos a bola de cristal. Com 5 euros. Essa raspadinha está esquisita, porque já saiu 5 euros aqui. E também já me saiu 5 euros aqui no diamante. E o nosso prêmio é aqui no arco-íris. Ó, o arco-íris. Então, não é... Não será... Portanto, acho eu 5 euros, né? Vamos tomar aqui não. Vamos aqui ver os nossos multiplicadores. Nos multiplicadores temos a moeda da sorte. E não temos aqui moeda da sorte. Depois, por 5 vezes... Multiplicador por 2. Por 5 vezes temos a pata. Também não temos a pata. Não temos a pata e nem o pato. Portanto, exatamente. Por 10 vezes. Temos aqui a carteira. A carteira. Não temos a carteira. Não temos a carteira. Ok, pessoal? Desde já, pessoal. Queria agradecer o pessoal que tem comentado aí no canal. Obrigado a todos. Tem muitos comentários daqui de Portugal, da França, da América, lá dos Estados Unidos, do Brasil. Obrigado a todos desde já. É, pessoal. Vamos raspar aqui, então. Sembrando aqui que saiu aqui o arco-íris. E está o arco-íris aqui. Então, vamos ver qual será o valor do nosso prêmio. Qual será, será? Ó, tem um zero, pessoal. Então, pode ser 10. Isso, 10 não saiu. É, será 10. Será 10? Será 10 ou não será 10, pessoal? Tenho zero e... 10 euros, pessoal. 10 euros nessa espadinha. Apagou as espadinhas. Apagou o vídeo. Está aqui. Arco-íris, arco-íris. 10 euros. Então, é isso, pessoal. Espero que tudo corra bem. Que seja uma recuperação breve. Essa quarentena, esse vírus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Partilhe o vídeo para o canal continuar crescendo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Lembre-se, somos todos contra o vírus.